Entre os dias 4 e 5 de novembro, o campus da Unesp em Botucatu recebe um ciclo de palestras sobre a cultura da cana-de-açúcar. E quem nos dá mais detalhes sobre a iniciativa é o Fábio, aluno de agronomia e um dos organizadores do evento. Fábio, qual que é a proposta desse evento? O evento aqui a gente está trazendo profissionais do setor da cana-de-açúcar. A gente conta aqui com palestrantes que pertencem a multis nacionais e trabalham com isso no seu dia a dia. Aqui a gente vai estar apresentando novas tecnologias de plantio, vamos estar trazendo rentabilidade da cana-de-açúcar, aplicações de novas tecnologias e um pouco de como se encontra o mercado mundial nesse setor. E é um tema muito recorrente na faculdade e que em si os alunos costumam ter muito interesse. E quem que pode participar? O evento está destinado a quem se interessar. Temos pessoas da pós-graduação, da graduação e até produtores vão vir presenciar o evento. Temos uma estimativa de 130 a 150 pessoas para participar do nosso evento. Qual que é o custo da inscrição e até quando os interessados devem se inscrever? Até dia 3 de novembro a gente vai ter inscrição no valor de R$ 30,00 e no dia será R$ 50,00 para inscrição. A gente até pede para que o pessoal faça inscrição antes, que ele vai poder aproveitar melhor num custo muito mais baixo do evento. E quem quiser se inscrever antecipadamente, como deve fazer? A gente tem o grupo pelo Facebook, nós temos um evento criado no Facebook e temos através do grupo de estudo, a página no Facebook. Lá a gente tem os links para as inscrições, que será realizado pela FEPAF. Os pagamentos podem ser realizados ou aqui na faculdade ou através de depósito bancário na conta que já está mencionado na página. Tá certo. Então, Fábio, muito obrigado pelas informações. Lembrando, então, que todas as atividades serão realizadas no auditório da Faculdade de Ciências Agronômicas, que fica aqui no campus de Lajeado. Júlio Penariol, para o Boletim Unesp Notícias. Júlio Penariol, para o Boletim Unesp Notícias.